O trilho da Pedra Alçada é um percurso pedestre sinalizado de pequena rota. Tem um grau de dificuldade moderado, com extensão de 11,5 km e duração aproximada de 5 horas. O trilho começa junto à Igreja de Arga de São João. Os nossos primeiros passos percorreram um carreiro para rapidamente começar a subir por um caminho em pedra. Desviamos-nos momentaneamente do trilho para ver de perto a casa florestal abandonada. A medida que subimos o caminho em pedra, a vista deslumbrou-nos. Música 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 Na Pedra Alçada, junto às eólicas, está o ponto mais alto do concelho de Caminha, com 742 metros e uma vista panorâmica incrível. Música A descida fizemos por uma estrada de terra batida. Música A aproximação ao mosteiro foi pelas escadas, o que nos permitiu atravessar o bosque tranquilo de Pinheiro Masso. Música Depois de uma visita obrigatória ao mosteiro de São João, o trilho continua junto ao ribeiro, o que torna o percurso agradável. Música Por último, menciono que o contacto com ambientes naturais é importante, pois a investigação indica que a paisagem terapêutica proporciona a recuperação do stress do cotidiano. Música Música